Para cima e para frente Vai ser a dona da praça Dominando a grande massa Mandando em nosso país Nossa malda sertaneja Vai liderar posição Porque temos defensores Do rádio e televisão Defendendo o que é nosso Lutando constantemente Faz com que nossa canção Coisa pura do sertão Dê muitos passos na frente Tem muita gente fingida Não sei explicar porquê Gosta de moda caipira E tem vergonha de dizer Critica nossa canção Contrário ao seu desejo Mas quando se vê sozinho Liga seu rádio baixinho Nos programas sertanejo Nossa moda sertaneja Muitos querem ver caindo Mas estão vendo o contrário Nossa música subindo Quem vai mandar no pedaço É o chamado caipira Nós vamos ter novidade Discoteque na cidade Pirassá Não diga tira Música 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 Amém.